No estádio Carlos Conaghi em Capivari, o Red Bull Brasil encara o capivariano pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Com um minuto de jogo, o meia Evandro aproveita a rebote da zaga do capivariano e chuta forte, mas a bola sai à direita do gol de César. A equipe de Capivari tem uma boa chance aos 31 minutos. O lateral direito Juca chuta de fora da área e o goleiro Célio faz boa defesa. Aos 8 minutos do 2º tempo, o volante Alonso chuta da intermediária e quase surpreende o goleiro César. A melhor chance do Red Bull Brasil acontece aos 27 minutos. O meia Evandro cobra a falta da direita, o goleiro César espalma e a bola bate no travessão. No rebote, o volante Diego Salim não alcança e a zaga afastou o perigo. O capivariano ainda tem duas chances em cobrança de falta de ferrante. Na primeira, Célio manda para escanteio. Na segunda, a bola bate no travessão. Com o resultado, o Red Bull Brasil segue na terceira colocação do Grupo 6 com 19 pontos ganhos. Na segunda, a bola bate no travessão. 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 Na segunda, a bola bate no travessão.